Eu sei que não dá pra explicar O que é se apaixonar Pra mim não era só ficar Só curtir e sonhar Meu coração queria mais Que simplesmente brincar Agora eu quero te ver Tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquista você Eu quero tanto seu beijo moirado Seus lábios de mel Que me deixaram voltar Eu vou te dar um beijo moirado Eu sei que vou trazer você pra mim Se você quiser, se você vier Eu nunca vou esquecer Não quero acordar, quero sonhar E só lembrar de você Canta comigo! Eu quero tanto seu beijo moirado Seus lábios de mel Que me deixaram voltar Eu vou te dar um beijo moirado Eu sei que vou trazer você pra mim Aê! Beijo molhado! Rouge! Quero uma noite pra bailar no sul Um grande amor e um belo ar Uma bela luna sempre vai brilhar Uma bela luna sempre vai brilhar Pra qualquer forasteiro em qualquer lugar Mas nunca esqueço de onde eu vi Sei bem quem sou e aonde vou chegar Uma bela luna sempre vai brilhar Uma bela luna sempre vai brilhar Uma bela luna sempre vai brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar os zutubos Que você vai brilhar Com uma vez Brilha da luna Oh ô ô ô ô ô Mira que vela Brilha da luna Oh ô ô ô ô ô Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha da luna Oh ô ô ô ô Mira que bela Brilha da luna Oh ô ô ô ô ô Una bela luna sempre vai brilhar Ha la ben, ha la bun, ha la bim bim bun bun Brilha a luna oh oh, mira que bella Brilha a luna oh oh, uma bela oura brilha Brilha a luna oh oh, mira que bella Brilha da luna Luna bela, luna sempre vai brilhar Brilha da luna Brilha da luna Ruge! Vem Rômulo, vem pra cá que você vai ensinar todo o Brasil a fazer a coreografia, o refrão da ragatanga Vem mãe também, vem te assume, pode vir também te assume Vem mãe, vem vocês dois Rodrigo Fagundes, vem pra cá Rodrigo Fagundes Ó, só que é o seguinte, todo mundo, você aí de casa dançando agora E o Raul, vocês dois Então acho melhor ir pra frente, vocês dois e o nosso coreógrafo Rômulo, passo pra frente porque a gente tem que copiar, eu tenho que aprender Ai que lindo, que lindo Vai, vamos lá A cereje, ra, de re, de re Foi? Foi! Agora ó, pra esquerda Pra direita Pra direita Dedinho pra esquerda Dedinho pra direita E vai girando, vai girando, vai girando Isso E a perna vai mexendo, sua mãe já sabe essa parte da perna A mão direita vai na frente da testa A mão direita vai na frente Na virruga Isso, na virruga E a outra atrás da cabeça E balança Foi? E balançando a perna Não pode parar Balançando a perna Fechou, repete Mais uma vez Mais uma vez e vai Perninha mexeu e fecha Girou, girou Fecha a perna e repete Vai, Kika, perninha Um, dois, fechou Foi? Vai, a cereje A cereje Não, mas você continua cantando A cereje Não, é jarbonês, pô Não é Todo mundo pronto? Vamos lá, preparados? Vamos lá Vamos fazer? Vamos Vamos lá Música Vai Não, não tem música Todo mundo aprendeu? Olha lá Quem vem virando a esquina Vem Diego Com toda alegria Festejando Com a lua em seus olhos Roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com a guia e pura alma Ele chega Com a dança Consumido pelo ritmo Aga-tanga E o DJ que já conhece Toca o som Na meia-noite Pra Diego A canção mais desejada Ele dança Ele curte Ele canta Muito bem! Viva o nosso Rouge! Nosso grupo Rouge! Viva a ragatanga! Vem pra cá! Obrigada! Sabrina, a gente queria mandar um beijão pro Ivan Santos, que foi quem fez essa coreografia. Ivan Santos! Sim! Ele que fez essa coreografia? Foi! E agora o Rômulo Mourada tá com a gente, conceituando os nossos shows, coreografando o balé e criando novas coreografias pros nossos novos singles. Agora é o seguinte, muito obrigada meu balé, Stefano, meninas, muito obrigada, balé, pagundes, mãe, obrigada, senta lá com a tia. Ai, minha mãe tem que guardar o botão, guarda no botão. E eu vou prestar atenção porque daqui a pouco tem desafio. Pra mim, minha mãe tem que guardar o botão. Ele dança, ele curte, ele canta Ele prevê-la ser, ele solta Mamame,ailable que viveu Dua ansuzer é o que encontra todo dia Olhou o meu encaminado Dos regrupir sua magia, essa alegria Colorado e dois provocadores Isto é a magia de alma, ele chega Chega para em casa, ele forzonca Mas ele tem que verão, orzej Потa Junha 10, que vai conquistar Ele canta de sou jovem morte Ele dança, ele curte Que ela baila, que ele puxi e ela canta A la 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 Você! Você! Vem, Romulo, vem pra cá que você vai ensinar todo o Brasil a fazer a coreografia, o refrão da ragatanga. Vem, mãe, também. Vem, te assume. Pode vir também, te assume. Vem, mãe. Vem vocês dois. Rodrigo Fagundes, vem pra cá, Rodrigo Fagundes. Ó, só que é o seguinte, todo mundo, você aí de casa dançando agora. E o Raul. Vocês dois. Eu também. Então acho melhor ir pra frente, vocês dois e o nosso coreógrafo, Romulo. Vamos lá. Um passo pra frente pra gente que tem que copiar, eu tenho que aprender. Ai, que lindo. Vai, vamos lá. A cere re, ra, de re, de re. Foi? Foi. Agora, ó, pra esquerda. De re re. Pra direita. De re re. Dedinho pra esquerda.